Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aulinha aqui na TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre os diferentes traçados da letra Z. Ok, crianças? Então, fique aí, presta bastante atenção na aula, porque a nossa aula hoje está cheinha de muito aprendizado. Vocês lembram, crianças, desse poema Boa Noite, da zebra que a gente estudou na aula passada? Lembram? Então, eu vou ler novamente para vocês. Então, presta atenção e vamos acompanhar a leitura juntamente comigo. Boa Noite é o título do poema. A zebra quis ir passear, mas a infeliz foi para a cama, teve que se deitar, porque estava de pijama. E aí, crianças? Vocês gostaram desse texto, desse poema? Legal, né? Coitada da zebrinha, a bichinha queria ir passear e teve que ir deitar simplesmente porque estava de pijama. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, interpretando o texto. Vamos lá? De acordo com esse poema que a gente acabou de ler, da zebra, crianças. O que ela queria fazer? Ela queria ir passear? Ela queria ir comer alguma coisa? Ou ela queria ir deitar? Será que ela estava com sono? E aí, crianças? Não, né? Ela queria ir passear. Ainda continuando o estudo do texto, certo? A zebra, crianças, ela estava de pijama. Isso quer dizer que alguém a obrigou, ela pôr um pijama. Vocês acham? Ou ela errou quando ela foi vestir a roupa? Ou será que a pele da zebra lembra um pijama? E aí, qual dessas respostas é a correta? Se vocês falaram que é porque a pele da zebra lembra um pijama, vocês acertaram, certo, crianças? No mesmo poema, ainda falando sobre a zebra, né? A zebra, ela é considerada infeliz porque ela foi para a cama ou porque ela estava de pijama. E aí, vocês concordam, crianças? Que ela é considerada infeliz porque ela foi para a cama? Se vocês concordam, então vocês acertaram. Vamos agora continuar a nossa aula com algumas palavras em jogo. Então, prestem bastante atenção. Nós temos aqui a palavra zebra e a palavra infeliz. Observa aí, criança. Na palavra zebra, a letrinha Z, ela aparece no início da palavra. Observaram? Porém, na palavra infeliz, aparece no final. E vejam aí, crianças, que o som das palavras, ela muda, né? Vocês prestaram atenção? Zebra, infeliz. Mudou o som? Mudou o som? Sim. Então, o que você percebe no som que a letra Z indica? Tanto no início, como no final das palavras? E aí? Vocês conseguem perceber alguma diferença? Sim, né? Quando nós pronunciamos aqui a palavra zebra, nós pronunciamos o som do Z. Porém, quando nós pronunciamos a palavra infeliz, o Z passa a ter o som da letrinha S. Certo, crianças? Então, vejam aqui, a letra Z, quando ela está no início das palavras, vejam o que acontece. Vamos fazer então algumas leituras de palavras iniciadas com Z. Bom, a letra Z, ela indica o som do S. Quando ela está no final das palavras, como é aqui no exemplo de nariz, capuz, cartaz, cuscuz, chafariz e veloz. Veja aqui, crianças, né? Algumas diferentes letras Z. Temos aqui, ó, o Z maiúsculo e o Z minúsculo. Lembra que nós estudamos no início da nossa aula anteriormente, algumas aulas atrás, nós estudamos sobre as letras maiúsculas e as letras minúsculas? Então, todas as letras nós podemos escrever de forma maiúsculas ou de forma minúsculas. Vamos então relembrar, crianças, a família silábica da letrinha Z. Vamos comigo? Nós temos aqui, ó, várias letrinhas Z e temos a família Zá, Zé, Zí, Zó e Zú. Essa aqui é a família silábica da letrinha Z. Temos aqui um banco de palavras com a família silábica Zá. Vamos ler? Zagão, Zagueiro, Zabumba e Zangado. Aqui nós temos mais uma vez a família silábica da letrinha Zá, Zé, Zí, Zó e Zú. Vamos ler mais alguns bancos de palavras, crianças. Vamos lá? Dessa vez, nós temos aqui a família, com a família Zá, Zé, Zí, Zó e Zú. Então, com Zá, nós temos aqui Zá, Zá. Com Zé, nós temos Zebra. Com Zí, nós temos Ziraldo. Com Zó, nós temos Zorro. E temos aqui Zumbi, com Zú. Certo, crianças? Vamos observar mais algumas palavras aqui, né? Que estão escritas com a letrinha Z. Nós temos algumas palavras que não estão escritas com Z. Então, presta atenção aí da casa de vocês. E vejam se vocês conseguem localizar as palavrinhas escritas com a letrinha Z. E aí? Já conseguiram? Nós temos aqui, ó, Zebra. Mais uma com Z. E aí? Conseguiram? Temos Buzina, né? O Z não aparece no início, mas nós temos aqui, ó, crianças. Buzina. Nós temos ainda mais palavras escritas com Z. Conseguiram localizar? Temos aqui, ó, Zorro. Zíper e 12. Muito bem. Chegamos, então, ao nosso desafio de hoje. No nosso desafio, vocês irão recortar de jornais e revistas apenas duas palavrinhas. Certo, crianças? Duas palavrinhas que tenham a letra Z. E depois, vocês irão colar em seu caderno. Bons estudos e até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.